Vamos lá Seja que ainda se termine para um tanto É... Talvez Posso saber Olha aí se puderes Oh mano, um combate, o que é que é um combate? Eu vou lá no combate com alguém Explica que bom é que vocês vão sair daí, selva-bã Vou cuidar ficar vôo Onde é que está o combate? Eu vou botar tudo para alguém Obrigado Eu tenho... Eu tenho as duas outras Eu tenho esse aí Eu tenho o segundo Ponte Por favor, machote Aqui tem uma chaveira aqui Toma Peraí 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 Só que eu tenho chefe Peraí 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 Nada Peraí Ficou Ha ha Chugou Ah puta Desce, desce, tem uma casinha lá em baixo Tem uma casinha lá em baixo, deixe-me dar uma escada E ainda me pôr Estou cheio da matriga Tem uma casinha lá em baixo 18 guys Estou ali com 0 kills Fácil E combate Aqui, mas vou apanhar O que é ele para a matriga de fetal? O que é ele para a matriga de fetal? O que é ele para a matriga de fetal? Fácil 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 Tá aqui já não te esquece? Comigo? Tô indo Tira ele 40 Tira ele 40 ao outro 360 ao outro Porra 300 EPS3 Tu passou a merda da parede? Fez da puta Ah, caralho! Bruma se empada Acabou Deixou-me o adés Afe Deixou-me o adés Deixou-me a deslação Eu deixei-me a deslação E eu No caso não morre Ah, desculpa. Bora, por sinal, estou aqui na safe. Mas não tenho que vir. Ah, desculpa. Desculpa, Leonardo. Ah, mano, está aqui. Ah, não. Está aqui. Ah, desculpa. Eles já brincando, não estão conseguidos. Ah, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Não é? Desculpa. Desculpa. Não consigo. Não consigo. Ah, não. Não consigo. Desculpa. 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 Calma, eu chego, eu chego. Polícia. Ah, tem aquele peixe dentro da mato, ele está a sorrir. Ainação dele pode ser, pronto. Desculpa. Consegue. Vou ficar a 20. Bem, rápido. Não. Ai, que susto. Safe. Porra, 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 porra. Malo de revivar e vai correr. Agora rezes. Adeus. Bora. Acho que a cifra é mais lenta. E ai, pois é, pois é. Eu tenho banders para os dois. No grupo foi aquele up aqui. Ah, porque eu quero meu vídeo compartilhado. E como tu partilhavas boas raios era só para partilhares o vídeo nas stories. Estou a responder a live. E aí Olha, cinco cachos. Eu vou morrer, mano. Está indo embora na ponta, porra. Agora está aí uma grande build defect. É uma grande build defect. Não consigo chegar lá. É tipo aqui. Não. Não vou fazer os dois compreenderem. Ah, partilhava-te, partilhava-te. Ah, estão abandados. Ah, estão abandados. E tem campfire, mete só três. Tem campfire, mete só três. Tem campfire, mete só três. Tem campfire. Tem scared. Eu morro sempre acima, sempre acima. Você é uma coisa normal na tua vida, não é? É sério, levá-te embora. Eu vou ficar com cura agora. Ai que susto. Eu vou ficar com cura agora. Ah, ok. Se são dois jogadores, eles estão... E aí é que ele drop, mas eu esqueço. Eu acho que são dois, e a outra sozinha. Como é que sabes? Como é que sabes? Alive. Ah, pera. Stream sniping. Ah, estão aí, estão aí, estão aí. Estão aí, estão aí. Estão aí, estão aí. Vamos lá, manda três rockets. É... Olha o que é este cara de campeão. Está indo bem devagarinho. Mata-o. Está a ser. 5x26. Spam-a nessa box. Cypso. Ah, eles vão conseguir uma kill. Ah não tem problema. Liga os shadows. Ah. Não tenho problema. Hedgehot 48 São dois não é? Aqui Vamos sair Mas ainda falta um Acho que não subir a montanha Tem um despeito Não em arm nas ruas Não tem um despeito Não tem um despeito Não tem um despeito Um despeito Um despeito Não tem um despeito O nosso é Então, vamos survive Portanto, tentamos Eu vou para novamente Eu vou pegar uma Eu vou pegar uma Eu vou pegar uma Eu não vou pegar uma Ah não estou com o dinheiro mesmo Langues Vamos ficando mais churinha Para'vour Carrega 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 Ou Carrega Carrega Carregada Carrega Carrega O trope está bom. Dá o jeito. Dá o jeito. A partir disso tudo também dá o jeito. Eu não vou descer de vai grande. Eu parto depois. O? Oh. Ah. Ah. Ah... Puto, xix... Bravo. Ai, ai, ai... Como? 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 Não, chanta, esqueça-me o seu celular, não é? Toma, depois é a gente lá, depois é a gente lá Falta aqui, aqui, play, posta aí Já se posta, depois é a gente lá Oi, dá-me mod Não, já disse não vou dar mod Porquê? Porquê? Porquê queres mod na minha life? Porque quero Porque eu gosto de sair Exato, eu gosto de ter boost de poder Não, não vou ver Não, não vou ver O que é que eu sei? Ah, eu vi que eu não pude Ah 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 já usou já Tchau, tchau. 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 Tereza Anus Quase a fazer C-C-C-C-C C-C-Catulhosa Um emprego é jogar Fortnite, Battle Royale E modo criativo Só as vezes E tive 4 em português Mas estava quase para ter um 3 Não, estava quase para ter um 5 Filho da puta! Hahahaha Hahahaha Ofendi a professora, agora vou lhe dizer Ah não, sim, sim Agora a senhora vinha ver a minha live Imagina Hahahaha Tienhas que me mudar de escola Não Tienhas que me mudar de professora Mas para isso tienhas que me mudar de turma Então Hahahaha Ou então acertarei-te em andar de turma Porque sou mais importante que ela Ah pois Hahahaha Ela é daquelas professoras que fica na escola 1 ou 2 Mas Depois vaza Ah é Eu tenho uma absurda boa zona de história também é isso 25 anos porra É bem burra Gostas de ver, Leonardo? Gostas de ver, Leonardo? Ela tem a minha live Hahahaha Calma Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu sei de tudo Estás aí, Factor Yaya Yaya Lá 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 Não, mas não lembras essa música para o meu Putz, é a música dos meus albates Brincas Um Eu abro um bíblio da essa música Eu vejo alguém a ouvir Spotify Que música é que está ouvindo a ouvir essa música? Lá 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 Vejo alguém a cagar e eu ouço lá para ele Que música é que é essa música? Qual é a sua música favorita? Pá, honestamente Eu acho que é Maria Leão Eu acho que é Maria Leão Isso não é uma música também É meus cariques É, por acaso aquela dos Taça Colher Colherão Prato fundo Prato raso Aqui é o Tiago que se reventar Rescala Sabe como é que é? Os haters É quase assim assim Deve ter gostado de jogar Os amigos de Neymar Seus filhos Vocês devem ter memória curta Não se lembram de eu vos dizer E depois Agora não Em vez da lixada Pois é irmão Os meus chus estão no coração É assim mesmo O meu despertador é tudo Deve ter gostado De novo De novo Ai, eu tenho, pera... Ah, não é esta merda, anda aqui Ah, 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 é esta Ah, não, não é Não, é no tier 95, nunca mais ouviu Ei, que é nesse? Para mim Entramos O QD conta nisto? Não foi não O que? Isto conta para o QD Eu? Ah, não, porque estamos não Iam, também acho Não sei O QD conta para o QD E se puder fazer o Inferno e ter no trono Oh! Como é que? Como é que? Ficaram aí Pois Não me digas 20 pessoas A culpa foi do Jarwin Jarwin não sabe jogar Diz lá o que é que foi Diz lá Vamo para a Tilda Deve ir pouca gente Nãããão, o que é isso é nuvem? Paru para a Tilda outra vez? Eu recuso-me a ir para a Tilda Vamo para a Tilda Vamo para a Tilda Vamo para a Tilda Deve ir pouca gente Nããão, que isso é nuvem? Ó, para para a Tilda Vamo para a Tilda Vamo para a Tilda Vamo pra Tilda E há o... Não teve piada. É o bairro da Jamaica. Como eu roubo o sub e os meus chupos estão no coração. Não podemos dizer isso. Eu sou o Saty tirava os sapatos quando entrar. Já perdi? E sapatos? Ainda te roubam? Não tem nada. Olha que isso aí na zona da Jamaica. Muito amante. Porque... De roubo o canal. E perdi os teus 5 subs. Você gosta de rabas? Pois é a única coisa que a gente faz. Ok. Mas tem esse problema que é... Não tem nada. Não tem arma. Não tem arma. Agora este é para ganhar. Para quem quiser. Pois não. Para perder. Eu vou me tirar para o mar. Adiciona-se o Tafo desde o primeiro minuto. Olha. Minha nova chata. Então... Eu já não fa... Já não... Já não... Faz as live. O Tafo que perdi. Você tem que me ir buscar. Ahn... Estas estados em pressa. Vou sair-vos ao outro. Não sei porquê. Venha-me buscar. Porquê? E aí, Neck. Eu não aprendi-te. Estás a gozar. Para. Espera aí então. Ai... Não. Eu acho que ele me mete-se que sigam para chegar lá acima. Cautismo. Ai... Vais empurrar para o topo. Anda. Ai... Ai... Meu Deus. Outra vírus. Ai... Ai... Para. Não protege, protege. Não. Para. Dá-me. Dá... Não. Pende o outro. Oh, foda-se. Poué vou lá, franz. E tem que eu sei deitar. Desplante. É. Fede Olha ai Oh p*** Ok, nunca disse mais Pronto, com essa brincadeira versamos o material todo E o meu bom despede E o meu bom despede Parto Olá Fede Ai ai E o meu bom despede Estou a despede É para o Leo Eu tenho 3 comandes Meia noite Nada mal Eu vou despedir a nova shotgun E o que estas horas E o que estas horas 95 Pá Uma vez não entrei Tem ou não tem? Eu vou despedir o forte 5 minutos Estavas raro no lobby Como irei de pique fazer custons Se tu não entraste? Não Não Cuspendo Nossa Não 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 Vi Não Vi 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 Não Te Não Esqué Nem que todos os videos tenham um like 3 contra as minhas 3 à vezes Se Tu tem vista E a da equipa? 85 84 Quando chegar aos 100 subs Sortei de PSN E PSN De 200 euros Não é falso Ainda ofereço um Iconic E uma galo sim Quando chegar aos 100 subs Da brilha Um Pantelho Um Pantelho Um Pantelho Um Pantelho Ainda chega sem esta semana Pois, hoje de manhã estás Pai com 40 Já estás Pai com 80 Só spamar por causa do R.I.F Mr.Banvelra, dá repost Pronto, terceiro dia feito Nós somos todos primos do Red L.I.F E eu, quem dá repost é o R.I.F Com 60 seguidores Na conta E eu Tu nem partilhaste nenhum Ah, isso não é para dizer Eu partilho, eu partilho Eu tenho mais de 100 seguidas Eu partilho Nem foi assim Ah, foi um bocado Ganhaste 30 subs em um dia quando tinhas 40 Não Foi como Foi para o teu ar do trabalho É fabricar vídeos Ele chegou Chegou a estar nos 40 e tal Quase chegou aos 50 E agora está quase nos 70 Não, está quase nos 80 Já? Não sei se até já não chegou Quando eu acabo a ver ele estava quase nos 70 Pois Mr.Banvelra Ouviram, ouviram Ouviram, ouviram Tem que pegar É fixe ou não é baixado? Engageiro de um comment É em lives não R.I.F Não é fixe, é fixe É tipo tactical com Com 100 lives não faz muita diferença Defecto É por isso que eu peço para as pessoas comentarem nos vídeos Mas também de qualquer das formas eu não posso receber dinheiro Não tenho nenhum cartão de crédito associado Ah gajo Ah gajo Ah gajo Eu estou fudido Mas em vídeo ganhas Nergon Comments Ah já tinha dito isso Sim E eles deixaram-se agora aqui Ai 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 Nunca desprei sequer Só tenho golpe a primeira vez Ah ok Zerven ajuda-me Tu és bom em formar Sou eu Ouviram Zerven Atira 71 E 47 a 2 Dei 3 23 Estão a mirar todos para mim Devem estar a achar que sou preto Ai Desculpa Ai 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 Se eu quiser, se eu quiser. AHHHHHHHHHH Móvel. Já vi. Não aconteceu nada. Não, saí do jogo. Ai, quem tem uma foda? Eu sei que esse é uma foda de mim. Sou um baita. Ei, noca ia me foda. Sou o negócio da bocada, meu. Esse cara já ganhou para aí 3 ou 4 Eu disse-me que se eu divulgar, se eu divulgar, eu vou também porque eu vou dar no final Ah, eu vou dar mais no teu que no teu Se eu divulgares, se eu divulgares, eu dou-te um penteiro meu Se eu divulgares, eu dou-te um nada que usar a menina para nada Dou-te um emoji E eu danço, essa dança para ti Olha, olha o que eu quero ver Olha, divulgas-me e eu danço com esta gaja com o rabo para trás Queres ver, não queres? Queres ver? Ah, divulga lá Ah, é, eu não estou a divulgar, eu tenho 5 e 10 seguidores O que é que tu diz, Raik? Pedro, tira Foi o Leonardo ou foi o Pedro? Foi eu Pois claro Não, mentira Não, mas eu vejo a mesma porque é muito bom Agora vou ver, agora vou ver, agora vou ver Oh, para mim tu tens 2 likes, 1 mil e 1 dislike Deve ser dígilo Então, eu só divulgo quem divulga Pronto Pronto Pois, é, eu divulgo, tu vais me divulgar Pois vou Faz sentido E é assim que funciona Exato E aí, puto, meu cérebro acabou de arrepentar, puto, foda E aí, quatro pessoas a ver? Ah, meu Deus Isso é tão emocionante Tenho trocado skin Para, a menina skin todos os tempos Ai, ai ai Não, repare, o Omega tem ganondade Bambum O que é o Omega, Raik Tem Dança lá com o Omega É este o ombro? Não, não parece Ah Estás acompanhando Ah, outra vez Posso divulgar, divulgar Se me queres divulgar já não quer saber É este mesmo ombro A dizer, filho, a dizer A dizer que só 3 membros Só podia estar a falar no seu Vais ver quantos Com aquela conversa Vais ver quantos Customs tens Quantos Customs tens? Ah, quantos Customs tens? Como assim? Eu tenho Eu tenho 3 Ah, quantos Comments? 42 42 40 são menos Não Não Não, para ir lá 30 são menos Ah, é 10 Ah, é 10 É 10 É 10 Vá, agora vou abasar Tchauzinho 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 Não Ah, o weido coordinating Tá fumar Comments Pr Chron・・・ Obrigado Ah, acho que elas não querem jogar Já fui embora do Norte Chegou Pop Vector Ok T�sk Did it? Arena Somos quatro, toda vida entrou. Ah, esse era de perco. Se eu datino na nada. E depois ainda vêm ao grupo. Ah, lembras de mim? Como se não lembrasse. Sou o Dark Ness. Coitado do Factor, mano. Que ele não foi embora. Factor, não tinhas ido embora? E que? Ah, estás aqui. Queres a Arena? Tem depois. Ou vai ver Customs? Parece que agora eu estava a ver a Borja Live, não sei o que estava a dizer. Queres jogar Arena 2? Ah, mas não tenho. Não tens Arena 2? Ah, tem que se puxar para o lado. Tem que ser. Podemos ir. Bora, bora. Eu desci 50 pontos. Ia puto, causas sem comandos. Que spam do Leonardo e do Lope. Ia puto. Já está na Arena. Porra. Sou bloqueado. Então... São dois goeres. Eu também sou o Jogo 2, se eu já faço. Está win, bro. 97. Vou marcar um gol. Ah, porque eu sou o líder e eu tenho... Calma, porque eu tenho aquela cena pra lá. Oh! Eeeeee! Uh! Também te amo. Sei. Nunca esperou que eu faz esta marca. Gostava a mim, mas agora não. Em vez da lixada. Pois é, irmão. Agora o Up by the way a 200. Ah, puto. O que é que está no Esker? Ah, wow. Ah, eu não tive a rede. Wtf. O que é que? Eu devia ter a revolução stick card para jogar. Porque é o Emote. Sei. Ah, tem uma cena que é desempenhar IQ, acho eu. Eu acho que tem. 200 IQ. Ou os 800 metros. Use um deles. Ah, fuck. Ah. Até chegarem lá. Vai demorar e vai ter que ser a mãe do jogo por isso em tempo. E essa onde está. Use os 800 metros ou os 200 IQ. 200 comandos. Pá, mas eu não... Mas agora é mesmo nube. Eu estou prima nube. Olha, ande lá x1. Ande lá. Senhor Caldinhas, Wtf. Olha o que eu quero jogar. Ah, com a vida. Ah, agora estou no meio do jogo. Ah, ela entra na live, se calhar. O Factor é o Tfiu e o Zarin é o Ninja. Ah, coitado. Coitadinho. Olha o Caldas. Será que é o real? Espera, deixa-me... Deixa-me tirar a foto. O quê? Mas estás a duvidar que eu não sou Tfiu? Puto, não. Estou a duvidar que eu sou melhor que tu. Aira? Ande x1, x1. Ele disse que o Tfiu é o Madarconian. Coitado, velho mesmo. É o Cardas. Espera, é mesmo? Estou a gozar. 外-o? Ou o Tfiu é o Pranc. Não é J.O. É falso, ah ok. Estou bem alto porque estava a fazer um story Está aqui o gueto comigo O gueto está comigo Qual gueto? F*** 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 5 hares a ver, obrigado F*** F*** Não é fake? Ah, então Um diz que tem um sub O outro diz que não é fake Agora vou lá ver É ele, não estou a gozar, onde é que ele comentou, senhor Caldinhas, ir para o canal, tem um sube, ah ah tá bem, branco, ah, faz favor o Ki, chato, bora Squatch, então goste de convidar-me, não, podia-me convidar-me, Cardas eu vim, tem um sube e sou eu, e para convidar-me, podemos anuar-se? Tenho, eu estou convidando-me, o gajo está a pedir-me, podemos ir, eu estou a chegar de um grupo, mas eu não estou, calma aí, Usar em vez de se eu ando a tomar a bada, grupo nada, eu vou para o grupo dele e eu já volto, não está num grupo, convide com o sexto para seguir, Será que é para o tempo? Ah, está quase, está quase nos 200, calma aí, foi, deixa eu preparar, foi, foi, Calma aí, deixa eu trocar o áudio para o game agora, que está quase, Quase nos 200, 196, 197, o pai dele vai comentar mais, 3 vezes, ele vai parar de comentar, sempre a ser Xunga, ele vai parar de comentar, sempre a ser Xunga, ele vai parar de 70, 200, oh, eu vou parar aqui, tinha certeza, 200, 200! Está lá nos 87, o factor para ver que é o melhor, opa, bora lá, bora lá, bora lá. Oh puto está-te lá a gente a comentar na live? Pronto. Com 500 nesta live. 500. Então olha, partilha no story que vem mais gente é mais fácil. Pepe da Frog, gay. Que caraças é o Pepe da Frog? Bora sexto. Anda-te contra mim e já vou. Bora x1. Pepe da Frog és tu? Não tu és Zul ou Nernay? Factor. Olha, agora eu não respondo. Mete critica. Oh Diogo. É, eu estou a fazer x1. Anda. Eu estou em live e não posso estar na parte. É muito tempo. Vamos no swap, ok? Calma aí. Ok, vamos no swap. Ah, está público. A parte está público e depois entra. Xau. Liguei. Ganhas-me tudo e ganhas-me as líder. Hum, já está. Estou agora a entrar aí. Ok. Ah, depois. Já entraste. Oh Zaron, esperas só aqui 5 minutos que o resto está forte e fazemos? Não. Não, não, não. Não, não, não. Há 5 minutos. Não, não. 5 minutos é boi. Porra, 4. Se tu saís o server reinicia? Ou não? Server? Porquê? Tipo, eu tenho que lançar o Robin? Passar-te para ti. Ah, ok. Então, Costas, já estás aqui? O YouTube agora está na... Ué, eu já entro à tarde que eles vão no market. Não sei. Mas deixa-a aberta. E é, é. Não tem a parte pública. Estou aqui. Ah, onde é Costa? Acorda não sei que você queres que... Costa! Costa! Força! Teste! 1v1! Porquê está impressou-me os pontos da arena? WTF! Imagina que agora cadaquilo que fazia ganha o ponto da arena. Calma aí, calma aí, deixa eu cimentar Eu sei, essas armas que nós temos Eu vou combate e secar Calma, ou queres ir Rifle azul, combate azul Ok, tens a ideia do baú Eu vou com isto O espaço branco é onde vai estar a rifle Azar, eu não gosto de nada de ti Mas tenho de ir, tchau Beijinhos Posso usar isto aqui em vez disto O que? Posso usar isto em vez disto atrás de ti Ah, isto em vez de que? Eu não vou levar isto, eu vou usar isto Podes, à vontade É, não vou levar isto 158, 159 Oh, por que o interesse do rádio e nada aparece ali, senhor Caldinhas? Por que é que os gajos que copiam a foto que usa? Uma vez já uma missum russment para comentar e um Tiago Vski Como é que tu ficaste? Não fiquei nada, porque sabia logo que era fake Eles não veem em 100 anos Estou a chegar bem longe Oi Não sei Eeeeh! Pelo chão! Você já fez umas alvats? 83 Se diz-me já fez umas alvats costa Goste! Não tenho trabalho Tens 10. Tens computador Tens PS Não tenho um vlog no YouTube inicial Então, mas tu podes pesquisar sem ter contato Eker é tua prima O que é que eu disse Eker? O By The Way, o Pedro Ele estava para a minha live porque agora quer chegar aos 300 comandos Um lugar que não joga Ele foi embora, tipo, a meia hora E como não tem nada para fazer, a diversão dele está a ser A meter a minha live com mais comandos do mundo Que nem é, mas não quer saber É a live com mais comandos da minha aldeia Brincas? É só cotas aí É só cotas aí Ele vai só com uma cotas, tchê Uma cotas armindo Uma cotas avilino Tchê Não, tu não é daquelas pessoas que Interventaram uma volta da voz só para dar fórmula Na tua... Na tua cima do YouTube Do YouTube não, mas do Instagram Não, eu não posso Até porque o conteúdo deles é mesmo que a minha Ha Tipo, eu tenho duas E uma é só minha E uma é da primeira E uma é da primeira Ou então não Qual é que é o pior gajo que jogou na TGP? O... Espero que ele não veja Ou vai João Ribeiro Normalmente um gajo que chama-se Kalmigi Que antes que era Cripp Tem 6 Wings Só que na altura, deixa eu entrar Se recorde-me, eu não quero estar expulsado Pior? Quer dizer, joga parecido até É construir, é um bocado pior Dei um bocado boost Se é que isto deve estar um bocado mais grande Aldeia de... Ai que falha! Agora diz é que me deve fazer isso 189 Ai que burro 300 300 hoje 8 9 2 2 3 3 4 3 4 4 6 2 5 4 O que é isso? Era tão bonito Aqui está Espera, tem shield? Não Dei 80 e 30 como é que tens shield? Deixa-me contar Dei 80 e depois dei 30 Oh, oh, tem pontos, tem pontos, tem pontos Gravem isto Gravem isto Subi 3 pontos Fiz Vitorio Royale por sair do jogo Champion League Costa, 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 costa O que eu não estou? Pedro, estás na live Grava, grava, grava Ele viu, ele viu Grava isso, puxei para trás e mete Vai jogar, vai jogar a tua prima O que? O que? Champion League? Champion League, João O que? Estás na Champion League? O que não, mas posso subir, anda Deixa-me só matar de uma vez Está privado, calma aí Está privado, calma aí Puto Eu posso ter pontos alimentados em arena Entra e sai nada Pois espera com o bug Cala, estou usando agora Deixa eu ir para lá Agora eu gosto da minha coaia Costa Ah, ganhei agora F** 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 São poucos poucos. Mas tu estás a jogar se quer ou... Pedro? Bom. Ah, 3.7 é bom. 3 pontos, nada mal Ganhei uma victor royal Contou? Oh, não abriu essa porta Sim, os pontos Se não estás a piquex ou trap, não vou dar mais comandes Gosta, tenho que matar a piquex ou a trap Buscar mais traps Pelos comandes Ok, eu só posso ir Com joker Ok Vamos Vamos Já estou a tentar 50 jogadores Em que? Se não está Quase 400 Para tentar aquela cena da Crater Code Já estou a seguir 1000 Estou forte para baixo Eu deixei de seguir se não me seguir em volta também Você sabe que isso é só começar a escrever páginas de Fortnite e vão pedir a gente para seguir? Não Os que se ganham mais é quando se seguir as páginas pessoais Páginas de quê? Pessoais, mesmo dos jogadores Eles chegaram de volta porque é eles que geram mais o Insta e assim Estas páginas nunca me seguem de volta Páginas Para seguir o BCC Vamos lá Ah Calma Despeito Calma Despeito Calma Eu vou despeitar mais uma vez Ah mas por isso agora como se acabar o jogo Eu sei que é a cena A blood E aí Iias não pode ganhar mais Porque tipo se ganhar o Victor em Terrell E assim acabou o jogo Apesar essas informações justas Eu vou experimentar mesmo E aí mas não E depois vê como me ver, Victor e Roy06 Em duas O que é que ele está a fazer? Ele foi dar reset e deixei a parte pública mas ele não consegue entrar não sei porquê Porquê? Mas ele joga bem? Ok, joga Estou sim, na espera. Ah, bora sim costa Já voltamos Vou à galeria só Joel, como tens nada a perder vai para o lobby, para a arena Depois põe creative outra vez e faz o mesmo Só que eu sei que vamos ter 3. Ah, trios! Ok, ok Agora trios E aí é Factor, 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 factor Factor, 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 factor Ele está a jogar mod também Ah Eu vou entrar lá, calma, eu convido Ok, eu acho que conseguimos entrar no jogo Ah, deixa-me ter Ah, a parte não é dele Factor, se você quiser ver o life size, por favor Para conseguir fazer o bug Entendi para vocês também, se calhar, não sei Factor Factor Ah, que dor Factor Ele saiu Ele está aqui, consigo Factor 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 Ah O que? Não, não, é só para tentar fazer o bug Não sei se viste Viste Factor O que? O que? Eu como eu joguei 2 contigo e que ele deve ser bugado Eu ganhei 4 pontos 3 pontos Porque eu fiz uma vitória real O que? O que? Defector, não vi Ai, a puta, falva Ligue-te Mete Trioche, ao menos Vou lutar Depois trocas Mete Trioche Mete Trioche Depois tira, não é mal? Não Eu só estou a ouvir pela live, não sei porquê Mas ok Ae? Estás a me ouvir a mim? Também não Não, não dê uns 10 Tipo, se tiver com delay, já Ok, ok, ok Já podes meter criativo Item Shop Nos Mais ou menos O que é que é isto? Novo Rap É perdão, mas as minhas de entrar Para os seus pontos Ah, mas eu não vou entrar Depois pode já não resultar Olha lá, olha lá novas cenas De zero É Ai Ai Canoes Parece tudo Parece que estão usando a Merch Do Fortnite Ok, esta até é mais ou menos Porque tem o Late Night Esta Não é má Esta é fixe Se o tipo sócra skins Só vestidas de forma diferente Esta é fixe Oh Olha no foneco 10 erros 1 Vai a Roja Do final Do final É o que? Calma, estou de volta Estou de volta Estou de volta Ou não Olha a cena onde tu compras VBucks Ok, o que é que tem? Tu vai ver O que é que é isso? O que é que pode ser no novo até 10 erros? Deixa ver Deixa ver ... ... Eu mando outro pra ti Petro Mas depois manda-te pra mim também Vai pro caralho Eeeeh 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 VW Pra te mandar pra vários não me andam Se podes mandar uma vez Eeeeh 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 Ok Olha vamos Calma ai Só do Se meiko calcas Você vai fazer um bug ou? Vamos Não 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 vamos que é que pisse Olha a cena de 300 Vale ou não que é pra comprar Bem se eu vou dar o pé Só para ficar feliz Estou a gozar Está bem Eu curto bem a choker A calcinha que é tipo choker skin Essa aqui a dor é marcada Pedro pega no terremóvel Tira print E mete no insta Ok? Ah o amarelo Ah entrei Já virou o seu jornal O que é que deu? A área 51 Ah o que? Os caras dizem que vão correr A Naruto A das balas O canal do Pedro Eu vou te dar um sub só para não ficar triste Ou Pjjj Usa o Plano Top Não tem nenhum vídeo Não sei se é bom para ele De um sub só para ele Xxdi Xxdi E está com os 400 WTF? Como é que... É tanto coment Eu só vejo tipo os últimos cheios. Vamos jogar aqueles tipo... Enigma. Ambos scrims. Enigma. Mas bem, eu vou tipo 1 ou 2, ok? Ok. Eu tenho outros. Se quiserem. Basta o de 6.0. Não, não, não. Este não é Enigma. É scrims também, mas é de outro caso. São fixos. 3 reais na live. Aumenta o cost... Ah, não. Ainda está lá. Então... Factor... Ah, era eu. Agora saí. Isto está aqui. Isto tem delay. Quer ir para outro? Agora é este. Começa. Oh, estou com os pontos. Estou com os pontos. O quê? Estou com os pontos. Estou com os pontos. Estou ligado. Estou com os pontos. Estou com os pontos. Vamos ver se dá. Vou tentar ganhar. E fazer kills. Eu fui cagar. Estás com 17 comandes. Estás com 170 com 380. Ah, tem aqui um ajudante, não é? Ai, putz. Estás com medo. Estás com medo. Estás com medo. Estás com medo. Mas perdeu os 3. Seu big. Consegui. Vitor Real, ganha Ah, então este bloco não resulta 2069 Isto só era fixe se eu estivesse na divisão tipo 3 Não perdia pontos, ou só perdia 1 e ganhava Vitor Real Não é que você já não faz? Por que você já está aqui? Não é obrigado 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 10 me deu sete pinhantes? Que caraças é o Crazy Titan? Ah, não me quer te ofender, só se não sei quem tu és. Como é que eu não te esparei, mano? 4 caras a ver, WTF? Mas eu conheço de algum lado, creditei-me. Eu sou uma puta. Será que é o Root? Um cara está sempre a pedir mecenas e é uma puta. Isso é ofensa. Ruma 500, agora é mais putos. Mas é comandos, não é subs. Não é subs. Não tem problema. Porque eles gostavam de mim, mas agora não. Não tem problema. Isto é muito fixe. É muito pequeno. Não sei o que é de cena. Não tem problema. Isto não dá para mais três pessoas. Inima. Pedra é tecido. Pedra é tecido. Não tem problema. Não tem problema, ok. Deixa lá o que tu queres. Ora Enigma? Bora, bora. Não saiam já, espera. Ah, mas tipo durante o jogo. Olha que isso tem delay, vais ter que dizer quando eu estou no lobby. Não é que eu vou sempre esperar. Bora para aqui. Mata aí a Sapiquex. Qual deles? Mete a FOD. Portanto. Ah, até pode ter Factor Rotyuk. O que é? Tem o desafio de matar algum da Sapiquex. Não sei. Se for o Factor, estou guichado. Estou guichado. Estás, estás. Quero que hagas a arma com melhor raridade. E só vê duas lendárias. O que é que faço? Não pensas em tudo. Então, é para esquecer a cena da Piquex? Ou seja, já entraram. Ah, quem entra agora? Entende. Temos as duas. Ah... Ok. E agora, o que é que sai? Entende. Ok, ok, ok. Eu juro, se eu ia me tocar, eu ia me combater lendária. Ok, uma coisa roxa, por isso... Yes! Ok, isso não é coisa possível. Não é uma coisa possível. No Minigun lendária. Droga Não serve nada Ai a puto Blase Blase para as costas É melhor não ter Isso agora é melhor não ter O amor Não tinha um sniper Não tinha. E assim entre. E deu-lhe um shot no ar Ai tu não pode usar shotgun para matar o último Interessante Eu fico deve estar desesperados Tá bom Vou faltar de Sniper Será que alguém faz um coelho? Piquex! 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 Eu tirei um headshot e tenho que tirar de 12 Lembra que você fez certo é AWP Ah, tens que ir de Sniper Nem posso usar shotgun nem curar Não, tens que ir de Sniper Não, tens que ir de Sniper Não, tens que ir de Sniper Calma lá também Calma lá também Já sem curar em mal Sim, eu tenho Ok, ok Não posso curar e não posso matar o último Shutter Ah, pensava que temos que ser Tens que ir de Sniper Eu pensava que te lhehai serado no J Ok, ok, ok Tá aqui, John Ribeiro Deixa de Fals Tá Fals, muito óbvio Mas está ali a aparecer Ah vai até que horas? Quase até as duas talvez Uma e meia vai Uma e meia é muito forte Ai não posso... Ai que grande loot Ah se não posso segurar não é a pena levar Mas posso segurar-me com os amperes? Ah provavelmente não Se não posso segurar Só para dormir xixi e cama Como é que você vai dormir? Os números de dormir mais tarde Desemanias Também Desemanias Ah Estou Um 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 eu gosto de jogar meu porco Tchau. 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 Não podia matar a chata. E 4. Tchau. Não sei. Ele está aqui. Ele está no lobby. Ah, aqui entro. Aqui entro. Estou muito rápido. Ele está no lobby. Olha para mim. Olha para mim. Ele está no lobby. Ele está no lobby. Ele está no lobby. Ele está no lobby. Team Shadow. Eu ganhei pontos de arena com este bug. Deve estar aqui. Quer dizer, eu recuperei. Ele está no lobby. Ele está no lobby. Ele está no lobby. Team Slayer, Team Ops. главa demanuel. Deve estar no lobby. Deus me despedirei. Agora está para mim. Não é Slayer Sim, fica assim Não vou tentar Uuuu, que aquilo Ai eu puto Caralho, perdi os olhos Eu tenho os fones da ganta para se esmortar um carregar e da ganta a puxar um puto USB Ficaste tudo bem 500, talvez DDB E Mocona E Mocona Mocona é melhor Ah, eu tenho alguns desafios Pedro Diz agora Diz agora Como ganhou normal Ok ok Mocona 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 Ah ok 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 500 Comments Calma ai Fazer o Atos com música do Lil Uzi Ah ok, não conheço essa mas conheço o Artista Mas a gente usa Lala Mas a gente usa Lala Mas a gente usa Lala Mas ai temos que mostrar que é legal Minhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, quer dizer, eu não vou ficar a mal. Pronto, já deu 15 segundos. Como é que o CK não fala? Porque ele está sempre no Discord. Depois às vezes muda para aqui. Parece que tem alguém. Bif, 2.0 O CK está a cargar. Eu só disse que parecia alguém por causa que era sanguíneo. Nem acertas um tiro. Não brincos com a Nepe. Pois, eles jogam muito bem dentro da Revental. Então com o Afonso, que é o gajo mais humilde da comunidade. E joga Boeco. E tem 900 wins, mas 500 LTM. 900 wins. Mas mais de metade LTM. Mas 900 wins. Porque agora os LTM contam. Caramba! É o emprego. Eu estou acertando. Eu vou acertando. Eu vou acertar. Entretanto. Você é um bom? Eu vou acertar. Você pode acertar. Você pode acertar. Você pode acertar. Eu não terá tantas coisas. Não tem nome. Você pode acertar. Eu acho que não. Mas é um bom. Mas é um dois. Mano, não dá. Ele se precisa ir vendo, tá vendo? É que sempre tem material, por isso se caga nesse. Agora acho que ele saiu por casio. Ah, para saber. É com os amigos do Sabolgan e com o... Sabolgan? O que eu joguei não posso ganhar a mão, agora o outro. Ok, eu vou passar, ok? Ok. É um gajo que disse que não... Deve usar... Eu tenho que fazer mais isto. Não sei. Mas quantos? A gente faz piadas com isso, mano. Não é pela voz mal. E eu nem fiz agora. Que tu faz isso. Por que não vai ao vídeo de onde reclamar? É tudo agora isso? Ou piada, não? Piada, não. Cozinha? Cozinha alguma outra questão. O doff se 훑ouses deliço. A tratada. Próximomente. A contraction, faz mal. Executivo. ... ... 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9. Para o arto vai acabar. Minha mãe És muito fixo Beijinhos